Maria Paula descobriu as lojas virtuais há dois anos. Desde então, a prioridade é sempre a compra pela internet. Não tenho que sair da minha casa, pegar um ônibus, um táxi, ir numa loja, experimentar. Eu tenho tudo ali, um leque de escolhas e eu ainda recebo em casa esse produto. Com a crise que afeta o comércio tradicional, muita gente decidiu migrar para o mundo virtual. E uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico apontou que quase 70% desses lojistas pretendem aumentar o investimento no próprio negócio nos próximos três meses. Este economista explica que os altos custos para manter uma loja física de qualquer ramo de atuação é o que tem levado novos empreendedores para a internet. Os custos são bem menores. Quando você tem instalado em sua casa, em sua residência, uma máquina, um computador, o custo principal é o de acesso à internet, é o de energia para fazer funcionar aquela máquina. Agora, é óbvio que não é apenas esse custo. Você tem a questão do capital de giro, que é muito importante, porque você tem que ter um mínimo de estoque. Foi justamente porque não conseguiam mais manter a loja de calçados no bairro Sion, região sul de Belo Horizonte, que Rafael e Tamires decidiram montar uma loja virtual. A gente já teve uma loja física, que foi passando o tempo, foi ficando cada vez mais difícil com essa entrada da crise, da recessão, do comércio. Está afetando todo mundo, não só o nosso ramo de atuação. E a saída que a gente teve na atual situação foi a gente trabalha em outros empregos e tem a loja como uma renda extra, para a gente poder juntar um dinheiro para projetos futuros. O casal planejou o desenvolvimento do site, alugou uma plataforma e passou a alimentar a página com as fotos dos calçados revendidos. Em três meses, já tem cerca de 100 clientes fiéis. Com a redução dos custos, eles ainda decidiram repassar os benefícios aos consumidores. A gente pensa em não colocar uma margem grande, justamente para ampliar o nosso público. Qualquer pessoa que queira empreender, não pode empreender sem fazer primeiro um plano de negócio. Sem ter a exata noção do que ele tem em mãos, o que ele deseja fazer. De preferência, escolher uma coisa que ele goste de estar fazendo, que lhe dê prazer, além da questão do dinheiro, e poder aproveitar as oportunidades.